Pai Eterno, eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! O programa Pai Eterno desta sexta-feira já está no ar. No programa de hoje vamos falar da segurança na Romaria de Trindade. O nosso convidado é o Tenente-Coronel Paulo Henrique de Melo Segato. E o nosso primeiro assunto é a construção da nova e definitiva Casa do Pai. Está sendo feito um ossário. Acompanhe com a Thalita de Martino. Nesse subterre nós teremos a Capela do Medalhão com acesso por rampas e o ossário e cinerário com capacidade para 20 mil locos. Esse cinerário é? É onde você pode depositar cinzas, por isso chama cinerário, ou ossos, por isso chama ossário. Para pensar essa parte do projeto, a arquiteta precisou de referências. Teve uma pesquisa no México, na Nossa Senhora de Guadalupe, e aqui no Brasil também já tem vários cinerários e ossários. Mas esse projeto em particular tem peculiaridades dele próprio. Ele vai ter uma iluminação que vem desde a praça, uma iluminação natural no fundo da edificação, tem um pé direito bem alto. Essa é a parte subterreia da nova e definitiva Casa do Pai. Ela fica abaixo de toda a estrutura do novo santuário e também da praça elevada. Além da Capela do Medalhão, do ossário e do cinerário para ossos e cinzas, o devolto que passar por aqui vai poder se lembrar de como tudo começou. Bem ali no centro, uma novidade. É a pedra fundamental, então vai poder ser vista a pedra fundamental ali pelo passeio e pelo ossário. No ossário também. Isso. Durante a Romaria 2013, a equipe de apoio vai ser ampliada. O objetivo é orientar o peregrino que vem ao santuário. Os jardins vêm recebendo melhorias e está cada vez mais bonito. O local de confissões também vai receber atenção especial. Nós preparamos um lugar bem confortável, um lugar de oração, um lugar onde você, filho, filha do Divino Pai Eterno, vai estar presente, se preparando, indo ao encontro do sacerdote e realizando a sua confissão. Momento de oração juntamente com as religiosas. E nós preparamos também um vídeo onde vai auxiliar você na oração a se preparar, mentalizar, meditar a sua vida para o encontro do sacerdote. Quando estão em casa, as pessoas esperam ser bem acolhidas. E no santuário do Divino Pai Eterno não pode ser diferente. Por isso, tudo está sendo pensado para que o Romeiro seja bem recebido. Por isso, estamos preparando também uma equipe de acolhida para você que vem ao santuário, a essa casa de oração. Preparando uma equipe onde vai estar de braço aberto, onde estarão te acolhendo, onde estarão te auxiliando, te informando os locais que você necessita, lugar de oração, lugar para você descansar, lugar para você, então, ir ao encontro do Divino Pai Eterno. Muitos devotos estão de malas prontas para a Trindade. Confira algumas caravanas que vão estar na cidade. Veja agora algumas caravanas que estão vindo visitar a Casa do Pai nesse final de semana. Devotos de Freguesia do O e Itacoaritinga, em São Paulo. Também várias cidades de Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Se você também está se preparando para vir à Trindade, envie o nome de sua cidade e estado para o e-mail contato arroba paieterno ponto com ponto br. E quem visitou a Igreja Matriz de Trindade foi o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari. Na foto, o Felipão aparece ao lado do auxiliar técnico, Flávio Murtosa. Desde segunda-feira, a Seleção Brasileira está em Goiânia, onde treinou para o último jogo, antes da Copa das Confederações. O programa Pai Eterno vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes. Chegou o momento de agradecer, de me colocar aos pés do Divino Pai Eterno. Romaria 2013, de 28 de junho a 7 de julho. Trindade, Goiás. O programa Pai Eterno está de volta. Faltando 21 dias para a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, a Polícia Militar já definiu o plano estratégico para os 10 dias de festa. Quem mostra é o Douglas Branquinho. Trindade se prepara para a Romaria 2013. E um assunto muito importante é a segurança na cidade e também do Romeiro. Sobre isso, vamos falar com o Tenente Coronel, Paulo Henrique Segato, ele que é comandante aqui do Batalhão Terra Santa. Tudo bem? Tudo bem. Como que a polícia está pensando, planejando a segurança durante a Romaria do Divino Pai Eterno? Na verdade, houve todo um planejamento estratégico com relação à festa do Divino Pai Eterno. E nós vamos aplicar uma dinâmica em quatro locais que nós achamos importantíssimos a aplicar o nosso efetivo, que é na Igreja Matriz, na Basílica, na Avenida Bonoel Monteiro e no Carreiro, onde vai ocorrer os shows de quinta até domingo. São vários policiais trabalhando. Qual vai ser o efetivo durante a festa? Nós estamos empregando mais de 5 mil policiais militares durante todos os festejos, durante os dez dias de festa. Durante o desfile dos carreiros também, a movimentação é grande. A polícia vai dar uma atenção especial a isso? Na verdade, existe toda uma tropa para este fim. O desfile é um tanto quanto demorado. Ele inicia às oito horas e termina por volta das quatorze. Então, diante disso, nós montamos toda uma infraestrutura, todo o efetivo também, para estar dando suporte, não só aos carros de boi, mas aos cavaleiros também, que frequentam o desfile no dia. Uma novidade desse ano são as câmeras de segurança. Onde elas vão ser instaladas e como vai funcionar esse procedimento? Realmente é uma novidade. As câmeras de monitoramento inibem a ação dos marginais. Nós pontuamos 15 locais para ser empregado. Um dos locais são esses quadrantes que eu já falei, que é da Basílica, da Matriz, da Rodoviária. E elas vão ser coordenadas por uma central? Vai ser coordenada por uma central que vai funcionar na sede do batalhão. Vai haver aqui um oficial que vai estar respondendo e verificando essas câmeras diuturnamente. Também, vocês vão ter também postos espalhados pela cidade? Como vão ser esses postos? Nós vamos ter uma base de comando. Esta base de comando vai funcionar ali na Praça da Matriz. E vamos ter ainda mais seis tendas espalhadas dos locais onde merece mais destaque. São esses que eu citei. Então vocês estão trabalhando para o Romeiro vir para a Trindade e ficar tranquilo? Os Romeiros podem vir e participar da Romaria com tranquilidade, em termos de segurança, de infraestrutura da própria Prefeitura Municipal. Inclusive o prefeito acredita que vai ser uma das festas mais bonitas que já houveram aqui com relação ao Romaria. Muito obrigado e que tenhamos uma festa bonita e tranquila. A Polícia Militar que agradece, estamos à disposição e aguardamos a visita dos Romeiros aí. A Igreja Matriz de Trindade agora é patrimônio cultural do Brasil. Isso mesmo. O primeiro templo dedicado ao Pai Eterno recebeu o título na última quarta-feira. Depois de toda a avaliação feita, todos os estudos realizados por toda a equipe técnica do IFAM, e é um proforma, uma cerimônia apenas para dizer para nós que a Matriz é um patrimônio nacional. A Igreja Matriz, que no ano passado foi elevada a patrimônio histórico e artístico nacional, agora conquistou mais um reconhecimento. Uma vez tombado, entra nos autos do patrimônio da cultura, do Ministério da Cultura e do Ministério do Turismo. E o segundo momento, sabemos que uma vez tombado, passa a responsabilidade do IFAM. Então o IFAM cabe ao IFAM a responsabilidade das reformas, do cuidado desta igreja. A construção rústica com paredes de adobe, altar moldado na madeira e as colunas de arueira carregam a história de fé de um povo que acredita e ama o Divino Pai Eterno. A Igreja Matriz é hoje uma sede de bênçãos, orgulho dos devotos. Hora de conferir mais um episódio da Turminha do Pai Eterno. Meu Divino Pai Eterno, cadê essas crianças? Padre Robson, o que foi? Marquei com as crianças e até agora elas não chegaram. Já estou preocupado. Surpresa! Ué, vocês estavam aí o tempo todo? Mas essas crianças... Nem me fale, minha filha. Padre, como vai ficar a nova casa do pai? Podemos conhecer a obra? Podemos ajudar? Podemos ficar aqui? Eu acho esse negócio de obra tão perigoso. Medroso! Quantas perguntas! O Divinim está certo. Canteiro de obras não é lugar de criança. Ah, então não vamos lá? É claro que vão. Contando que se comportem e estejam com o adulto responsável. Ei, o senhor é adulto e responsável. Por que não vai com a gente? É, diz que sim! Ok, eu vou. Oba! Então vamos todos para a nova casa do pai. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Tchau, tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do pai